Quem sai do jogo hoje é a Carla. Ai, não! Ai, Thiago! Gente, Arthur, todo mundo virou seu melhor amigo. O que eu sentia da Carlinha era de fazer média. Tudo sobre isso. Como é que eu faço para apagar a luz desse negócio? Não tem interruptor aqui, não. Tem alguém aí? O que é isso? Será que algum artista... Calma, gente. Meu Deus, é... Será que é a Carla? É Carla. Meu Deus! Eu sabia! Arthur Piccoli de Conduru. Você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo? Partiu. Ae! Gente, volta histórica de Carla Dias com o Dami. Carla Dias do Rio de Janeiro. Marcou o BB21, agora eu quero saber. Eu sou de São Paulo, Bruno. Eu sou de São Paulo, Bruno. Além de falar entre Madrinda, fala que ela é de Outro Campo. Mas, ó, Carla, não tem como não te perguntar, partiu com Arthur aqui fora ou não, porque existe um fã clube aí que quer gol solo, existe um fã clube que quer um casal. Você é uma... Eu sou de Outro Campo. Você é uma... Eu quero que vocês dêem. Carninha, se você disser que não é pra chippar, eu não chico. E ainda disseram que ia ser leve, hein? Mas se Carninha disser que pode chippar, eu chico. Bom, primeiro eu quero dizer assim, a volta histórica foi incrível pra mim. Foi uma das melhores sensações pra mim nesse programa. e pra vida, sabe? Porque voltar ainda vestida de Dami foi assim inédito e eu durante o programa todo eu falei eu não vou fazer cena, eu quero viver eu quero me jogar, quero jogar também e esse foi o único momento que eu consegui encenar alguma coisa, sabe? aquele presente assim, sabe? de uma personagem, então o Dami representou muito isso pra mim e enfim, é muito... Obrigada eu fico muito feliz de rever eu fico muito feliz acabei de começar a falar, calma é porque a gente acabou de se reencontrar, né Arthur? a gente tá se vendo agora pela primeira vez então a gente tem que conversar aqui fora ainda, né? verdade, Zorto mas você mandou uma mensagem lá que estão pedindo aqui pra eu perguntar não sou eu que quero, não sou curioso mas você mandou uma mensagem ver cara, então na verdade falaram pra eu falar que eu tinha mandado né? oh meu Deus mas o negócio tem que ser pessoalmente cara, a gente eu deixei ele trabalhando muito também né, cara? dá pra ver a gente acompanha a gente tá trabalhando bastante né? acompanhando a reta final do BBB e tudo mais mas a gente tem que conversar pessoalmente pessoalmente as coisas são mais fáceis são mais poderes é porque muita coisa aconteceu na casa que eu não vi no quarto secreto também enfim e aqui fora é outra história, né gente? a gente não vai vivenciar nada daquilo que a gente viveu no jogo lá dentro da casa da mesma forma tudo aqui é diferente a gente não tem mais a pressão do jogo não tem mais competição aqui é a realidade então assim a gente tá na correria trabalhando super aqui pedir o respeito da galera né? eu entendo que a galera ali é fã e aí às vezes quer dizer o que é melhor por uma coisa não, é melhor por esse caminho é melhor galera, só respeitar porque aqui fora é vida real e é um carinho lindo e é um carinho maravilhoso porque eu acho que o que restou quando eu saí disso tudo né? do turbilhão da casa foi esse carinho dos fãs eu acho que todo mundo aqui tem recebido um acolhimento lindo, maravilhoso então assim isso significa que tudo valeu a pena sabe? e agora aqui fora as relações vão ser outras de outra forma porque é isso cada hora um tá num canto eu tava em São Paulo até um dia atrás então é isso a gente tá se reencontrando hoje tá explicado então tá explicado vamos pra próxima cena agora da nossa roleta